Música Ocorrência de destaque Policiais militares do 13º BPM apreenderam 25 kg de maconha na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga. A droga e o envolvido foram encaminhados para a central de plantões. Outras ocorrências executadas por diversos batalhões resultaram na apreensão de 60 armas de fogo e 5 facas, além de uma quantidade de drogas. Essas armas seriam usadas para praticar diversos crimes. Música 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 Música